Hoje acordei com o sol O dia que eu vou me lembrar Sonhei com você, te dei meu amor Você sorria pra mim Quantos passos errei, quantos beijos eu dei Que pena não passo de um sonho Chame por mim, dance comigo Pela última vez Não quero um sonho, eu só quero você Seu corpo em cima do meu No jogo do amor Eu só vejo você Te amando mais uma vez Mas eu perco a distância Eu vejo tão longe O teu olhar do meu Tchau 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 Obrigado.